Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo Razuca aqui de novo com vocês e hoje vamos falar sobre o sexto problema financeiro que é assumir riscos elevados. Então, assumir riscos elevados pode querer dizer o que? Você não priorizar a constituição de uma reserva financeira. Você está sempre ali no zero a zero, você gasta tudo que ganha, não economiza nada e aí se chegar um momento em que você precisaria de um pé de meia, seja por um problema de saúde, seja por um problema econômico, de redução de atividade econômica no país, você não tem muito como flexibilizar essa situação. Temos outros exemplos, pense em seguros, alguns seguros podem ser interessantes. Você vai comprar um carro, esse carro provavelmente vai precisar de um seguro. Então, se você estiver pensando em comprar um carro, veja se realmente você tem condições de manter um seguro, dado que comprar um carro e não ter um seguro é correr risco demais. Ok? Pense nisso e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!